Os dois decorando o quarto, agora vamos pintar. Eu vou usar essas quatro cores, vocês podem usar qualquer cor. Eu vou começar desenhando algumas florzinhas. Olha que fofinho que ficou, agora a gente tem que fazer o resto, vamos pro próximo. Olha que lindo tá ficando, gente. Vamos pro próximo. Gente, olha que fofinho que ficou. E eu também passei um pouco de caneta em volta. Agora eu vou mostrar o resto. Fiz mais um, ficou igual a esse. E esse aqui foi mais rápido até. Vamos pro próximo. Gente, fiz mais um, agora eu vou fazer um outro aqui e outro aqui. Aí depois eu vou fazer várias pequenininhas. Vamos fazer primeiro a pequena. Gente, fiz mais um, olha que lindo que tá ficando. Agora a gente vai fazer daqui. Gente, consegui, agora a gente vai fazer a de folha sem pequena. Então isso aqui ficou, parte três, na verdade, pra gente colar. Olha que lindo. Quando a gente chega em casa eu vou gravar um vídeo rolando. Então...